Sr. Senador, essa memória de reunião, ela foi uma memória unilateral, confeccionada pelo Ministério da Saúde, em que nós, parte da reunião, não tivemos oportunidade de, enfim, ler ou assinar ou até validar o que ali estava escrito. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós, o tempo todo, tentamos que esse produto fosse mais barato para o Brasil. Eu vou, se vocês me autorizarem, claro, a gente não vai conseguir espelhar, mas eu tenho aqui até um cronograma das últimas vezes que eu, evidenciadamente, pedi que esse produto fosse mais barato. Inclusive, é preciso receber uma oferta de 18 dólares. E essa oferta a gente não repassou para o Ministério e no e-mail eu escrevo. Esse valor está muito longe do que eu gostaria de ofertar para o Brasil. Eu escrevo isso. Não está nem um pouco perto do target que eu desejo. Então, eu não vou repassar esse valor. Então, se na memória de reunião constavam 10 dólares, é uma memória unilateral, eu não ofertei esse valor, esse valor não foi praticado. Podia ser uma expectativa. Eu escrevi que era, eu tinha essa expectativa. Através dos e-mails, os senadores vão poder ver que eu tinha essa expectativa e que eu reafirmei essa expectativa de um custo menor diversas vezes, inclusive comparando com o preço de outras vacinas. Eu coloco nos e-mails, nas minhas comunicações com a Barat, links das notícias falando que a Coronavac está custando 10 dólares e 70. Eu envio para eles e eu falo, pessoal, vamos reduzir o preço em momentos que eu nem sequer tinha ainda a precificação. Então, em 20 de novembro, por exemplo, eu não tinha ainda o custo da vacina. A primeira vez que eu fui ter uma oferta da vacina para o Brasil foi no dia 9 de dezembro e foi quando eles passam para a gente que o valor seria de 18 dólares. E eu nego, eu falo que, olha, isso está muito longe do meu preço-alvo e aí continuamos a negociação até que a gente, enfim, chega no menor valor de 15 dólares.